Stephanie Brito fala sobre o motorista que prestou socorro ao irmão Kaique. Nesta quinta-feira, a atriz Stephanie Brito compartilhou uma emocionante mensagem sobre o motorista Dionês Silva, que segundo ela desempenhou um papel crucial no socorro ao seu irmão, Kaique Brito, após um terrível acidente nas ruas do Rio de Janeiro. Stephanie expressou sua profunda gratidão e afirmou que a ação de Dionês salvou a vida dele. A atriz compartilhou sua declaração nas redes sociais, destacando a genuína gratidão que sente por Dionês Silva, descrevendo-o como um verdadeiro anjo na vida de seu irmão Kaique. Dionês agiu rapidamente, prestando socorro imediato a Kaique após o acidente, uma ação que Stephanie acredita ter sido fundamental para a sobrevivência dele. Segundo informações, foi Stephanie que informou ao ator Bruno de Luca, por telefone na manhã de sábado, que a vítima do acidente era seu irmão, Kaique Brito. Bruno estava com o ator instantes antes, e vídeos que circularam nas redes sociais mostraram sua reação de choque ao testemunhar o acidente. No entanto, em seu depoimento à polícia, Bruno afirmou que embora tenha presenciado o acidente, não sabia inicialmente que se tratava de seu amigo, chegando até a enviar uma mensagem para ele na manhã seguinte para comentar a situação. Então é isso pessoal, Stephanie Brito expressou profunda gratidão ao motorista Dionês Silva por salvar a vida de seu irmão Kaique após o acidente no Rio de Janeiro. Se gostou do vídeo se inscreva no nosso canal, e ative o sininho de notificações.